Gênesis 37, nós vamos ler, versículo 25, nos diz assim a palavra de Deus. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de gileade, e seus camelos traziam especiarias, diga comigo assim, igreja, e seus camelos traziam especiarias. Muito bem, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Dá uma olhada para este crente cheio do Espírito Santo, e do teu lado, e diga assim para ele, eram os camelos que traziam. Vamos orar mais um pouco, porque oração nunca é demais. Põe a Bíblia aí no assento, e vamos orar mais um pouco. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor não precisa de olhar para cima, porque acima do Senhor não há outro. O Senhor se curva, e abaixo do Senhor, o Senhor vê os dois céus que há, e a terra embaixo dos céus. E na terra, inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. O Senhor é tão grande, nós te louvamos, porque os fios de cabelo da nossa cabeça são contados pelo Senhor. Sem que haja uma palavra na nossa língua, o Senhor tudo conhece. E nesta noite, aprove o Senhor colocar em meu coração a tua palavra, papai, para pregar aos irmãos que estão aqui nesta noite. Eu peço a ti que o Senhor fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos de ouvir. E quem concorda comigo, diga graças a Deus. Assente aí, por favor, porque Deus tem um negócio bom para mim e para você nesta noite. Meus queridos irmãos, quando pedi a Deus uma mensagem para pregar a vós outros nesta noite, o Eterno, por bondade e misericórdia, pôs no meu coração uma mensagem, e eu confesso aos irmãos, baseada em uma revelação de Deus que o Senhor me deu. Na Bíblia, existem muitas revelações de Deus para mim e para você. Na Bíblia, há revelações entre uma palavra e outra, há revelações em uma vírgula, em um ponto, há revelações nas páginas brancas entre Malaquias e Mateus. A Bíblia está cheia de revelações de Deus para mim e para você. E quando estamos aqui no capítulo 37 do livro de Gênesis, todos os irmãos, quando são convidados a abrirem as vossas Bíblias, já dão uma olhada superficial sobre do que se trata o texto em que o pregador vai pregar. E nesta noite não foi diferente. Algumas pessoas olharam para o título desta narrativa, olharam para a epígrafe do texto e viram aqui que nós estamos diante do momento em que José é vendido por seus irmãos. Alguns outros até traçaram um esboço em sua mente sobre o que talvez o pregador pregaria nesta noite. Mas confesso-lhes que neste momento que lemos aqui, o versículo que é quando os irmãos de José lançaram-no em um poço e este poço estava seco, diz a Bíblia, e eles olhando ao longe. E José dentro do poço, o único lugar para onde José poderia olhar era para cima. Porque quando estivermos diante de muitas dificuldades que não tem ninguém à nossa volta para nos ajudar, sempre o céu estará aberto para nós. sempre Deus estará sobre a nossa vida para nos abençoar. E os irmãos de José olharam ao longe e viram uma caravana de Ismaelita que vinha. Esta caravana que consequentemente leva José para o Egito. E os irmãos conhecem muito bem a linda história de José. Lá no Egito ele é vendido no mercado de escravos, depois ele é levado à casa de um homem muito importante, quando ali serve a esse homem com dignidade tamanha, ao ponto de rejeitar os galanteios de sua mulher. A Bíblia diz que esta mulher tenta ele ao ponto de assediá-lo sexualmente, arrancando parte de sua roupa e depois o acusa de ter atacado ela. E então ele é levado ao cárcere e do cárcere ele se torna o líder ali, interpreta sonhos e é levado à corte de faraó, se torna governador do Egito e Deus cumpre com tudo em detalhes. O que havia prometido a José é linda essa história, porque é Deus que escreve ela. Mas neste momento em que ele está no poço, via uma caravana. E esta caravana levava três coisas para o Egito. Ela levava especiarias, levava bálsamo e levava mirra. O Egito precisava de especiarias, porque as especiarias é que dão sabor à comida. A comida que você comeu hoje, se não está de jejum até agora, é porque você comeu esta comida, porque ela estava bem temperada. Se o arroz não tivesse tempero, feijão também não, e as outras coisas que você comeu, você não conseguiria comer, porque você só subsiste porque é nutrido. E você só se nutre porque o que se come tem sabor. E as especiarias dão sabor à comida. Logo, especiarias estão ligadas diretamente à vida. O Egito precisava de vida também. O Egito precisava de bálsamo. O bálsamo é um remédio muito interessante. O óleo do bálsamo se encarrega, de mesmo sendo aplicado no tópico de uma ferida, ele vai curando esta ferida de dentro para fora. O bálsamo aponta para a cura, porque o Egito, que aponta para o mundo, precisa de cura. A cada dia o mundo tem manifestado a sua enfermidade, a sua chaga mortal chamada pecado. E a cada dia a humanidade tem gemido em busca de cura. As farmácias estão lotando. Irmãos, os remédios psicotrópicos são os que mais são vendidos na face da terra, porque alguns buscam recurso para a sua vida em uma droga ou em um remédio, quando, na verdade, quem cura é só Jesus Cristo. É bálsamo que este mundo precisa de ser curado pelo próprio Deus. O Egito também precisava da mirra, porque a mirra aponta para o bom cheiro de Cristo. O menino Jesus, dentre os três presentes que recebe, ele recebe a mirra. Logo, a mirra é, na Bíblia, um perfume de Cristo. E a igreja também tem o bom cheiro de Cristo. Talvez alguém aqui nessa noite tenha um filho como o meu, que é muito apegado, que quando eu chego em casa, ele começa a se esfregar em mim igual a um gato. E a coisa mais comum é sentir nele o perfume que eu estou usando. Alguém que sente o cheiro do pai no filho, é porque o filho se relaciona muito com o pai. A igreja também, ela tem o cheiro da mirra, porque estamos em contato com Jesus Cristo. Jesus, bendito é o nome do Senhor, que tem o bom cheiro. E por isso nós estamos pertinho dele. É por isso que a igreja lavada e remida no sangue de Jesus, ela não cheira mal, ela não tem o cheiro do pecado, mas ela tem o bom cheiro de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Quantos aí tem mirra? Deixa eu ver quem é que tem nesta noite. Bendito é o nome de Jesus. Especiarias, bálsamo e mirra. O Egito precisava. E os ismaelitas traziam isso de Gileade. Gileade aponta para o lugar da manifestação do milagre de Deus. Elias veio de Gileade. Em Gileade era processado o bálsamo. As melhores especiarias eram colhidas ali. E a mirra era processada ali também. Porque o óleo da mirra, irmãos, para se ter, tem um trabalho a ser executado. Quando a árvore da mirra é cortada, então vai descendo o óleo da mirra, como se faz com a seringueira para colher o látex. E aquele óleo vai descendo ali. E quanto mais profundo for o corte, mais óleo de mirra desce. Entendeu? O corte aponta para a dor. A mirra, ela vem através da dor. A outra forma é pegando as folhas, colocando num pilão e batendo, batendo, socando. Quanto mais soca, mais o cheiro da mirra exala. É por isso que o inimigo não entende que quanto mais a igreja passa pelo processo, a igreja sofre. A igreja é abatida, mas o cheiro de Cristo tem no nosso meio. Porque Jesus continua do nosso lado. Bendito é o nome do Senhor. O Egito precisava disto tudo como o mundo precisa hoje. Porém, quem levava tudo isso para lá eram os camelos. E a Bíblia é rica em figura de linguagem. Porque na Bíblia você vê Deus dizendo que quis fazer com Israel como a águia faz com seu filhote. Você vê Jesus falando que quis fazer com Israel como a galinha faz com seus pintinhos. Na Bíblia, a igreja é chamada de ovelha. A igreja é comparada a uma garça. A igreja é comparada a um odre. A igreja é comparada a um exército com bandeiras. A um jardim fechado. A igreja é comparada a muitas coisas. A igreja é chamada de sacerdócio real. De nação santa. De povo adquirido. A igreja é chamada e comparada a muitas coisas. Porque Deus está falando em uma forma tão simples. Ao ponto de usar a figura de linguagens para que seus ouvintes lhe entendam muito bem. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para me comparar. Para te comparar. Para comparar a igreja do Senhor ao camelo. Eu te convido a virar para o lado e dizer para o irmão do teu lado assim Tu és camelo de Deus, meu irmão. Diga. A princípio talvez não goste. Talvez não goste. Mas depois da mensagem ele vai se sentir elogiado quando alguém dizer isso para ele. Bendito é o nome do Senhor. Pode dizer, irmão. Se ele ficar sem jeito põe na minha conta. Mas diga aí para ele Tu és camelo de Deus. Aleluia! Que é isso, pastor? O camelo foi talhado por Deus para atravessar os desertos da vida e chegar do outro lado. Alguns chamam o camelo de desajeitado mas ele é forte. Ele tem uma meta a ser alcançada e não desiste por nada. Quando alguém vê que um camelo parou é porque ele está morto é porque ele está morto que enquanto o coração está batendo ele está caminhando para atravessar os desertos. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que alguns o chamam de lento porém ele é constante. Assim como a igreja tem gente que pensa que este povo lavado e remido no sangue é um povo meio desajeitado meio estranho simplesmente porque nós andamos na contramão do mundo. Simplesmente enquanto alguns estão aproveitando o mover das ondas para ir no sentido delas a igreja está indo contra as ondas a igreja está na contramão do mundo e a turma nos chama de quadrado de cafuna, de sem jeito. Deixa, olha lá, está vindo aqueles que parecem com um camelo mas não tem problema não. A igreja vai caminhando até atravessar o deserto e chegar do outro lado o bendito é o nome do Senhor. É verdade que ele não é veloz mas a Bíblia não está mandando ninguém ser veloz. O autor aos hebreus diz corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Salomão diz assim que não é dos ligeiros a vitória ou seja, a vitória de quem tem constância a vitória de quem vai até o fim. é por isso que Deus diz para Daniel tu porém Daniel vai até o fim vai, vai eu tenho negócio com quem vai até o fim Daniel vai até o fim meu filho aleluia se colocarmos na mesma linha de um camelo os felinos que são os animais mais rápidos da terra e dentre eles se destaca o guepardo que corre até 116 km por hora e o interessante é que mesmo correndo tanto assim ele não é capaz de manter essa velocidade por muito tempo porque se ele continuar correndo muito assim ele vai entrar em colapso ele vai morrer e se colocarmos todos esses felinos na mesma linha de um camelo e a largada foi dada eles vão sair na frente o puma vai na frente a onça, o leão, o tigre o guepardo vai deixar todos para trás e vai e o camelo vai andando na sua marcha do seu jeito e quando esses animais forem descendo eles estão na frente vão passar pelo vale vão chegar primeiro no deserto mas quando chega no deserto é aí que você vê quem é quem é no deserto que você vê se você é crente de verdade é no deserto que o cantor vê se ele é adorador de verdade é no deserto que o obreiro vê se ele é chamado de verdade é no deserto que a igreja vê se é lavada e remida de verdade é no deserto que isso acontece porque a pastor chega lá o felino já está com a língua para fora parece que vejo um tigre cansado a onça tremendo o guepardo dando chilique e o camelo não ele vai firme ele vai passando bendito é o nome do senhor ei 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 não se importa com quem foi na sua frente a tua hora vai chegar a tua hora vai chegar não se importa com quem foi na tua frente a tua hora vai chegar então aplauda bem forte a Jesus nessa noite está cheio de gente igual aquele paralítico lá no tanque de betesda João capítulo 5 Jesus chega para ele para querer curar para abençoar e pergunta assim queres ficação aí o homem ao invés de dizer assim eu quero sim me cura ele diz assim ah senhor toda vez que a água é agitada sempre vai um na minha frente sempre vai alguém primeiro que eu Jesus não está querendo saber quem está indo primeiro Jesus está dizendo a tua hora chegou a tua hora vai chegar bendito é o nome de Jesus não se importa com quem já foi primeiro com quem já recebeu primeiro com quem já é abençoado primeiro porque a tua hora vai chegar é promessa de Deus espera porque o tempo de Deus é de Deus na sua vida e a melhor coisa é esperar pelo tempo de Deus bendito é o nome do senhor o camelo vai andando irmão e ele passa por que? porque ele foi talhado por Deus para vencer no deserto o que é isso pastor? o que é seu é seu eu te convido a virar para o irmão e dizer isso o que é seu é seu irmão diga, diga diga também o que é meu é meu diga, diga, diga diga para quem está atrás quem está na frente fala aí o que é seu é seu e o que é meu é meu aleluia está na bíblia está na bíblia abre parêntese a bíblia diz que Deus chama um corvo para levar pão e carne para Elias o que é que é isso pastor? um corvo eu descobri que quando ele não tem comida para comer ele come até o filho ele come o filhote quando ele não tem comida para comer aí Deus faz assim corvo vem cá hoje tu vai virar gaçom de profeta leva lá esse pão essa carne para Elias imagina a prova do corvo levando um churrasco de Deus para o profeta olha e o corvo vai levando e se alguém pergunta a ele o corvo não vai comer não ele vai dizer não posso porque a ordem vem de cima a ordem vem de Deus isso aqui não é meu é do profeta entendeu? o que é do profeta o corvo não toca o que é seu é seu eu vou aplicar eu vou aplicar esse casamento aí é seu não vai tocar pombagira nenhuma dútera nenhuma dútero nenhum porque esse casamento é sempre está blindado pela presença de Deus essa família é tua a pedofilia não toca nela vai pegando isso aí irmão vai tomando posse disso a pedofilia não toca nela o homossexualismo se entrou lá vai sair só o homossexualismo porque o homossexual é transformado em pai de família para a glória de Deus porque a tua família é de Jesus bendito é o nome do Senhor o que é seu é seu aleluia o camelo passa e continua caminhando porque ele quer atravessar o deserto o camelo irmãos ele possui uma visão fora do comum porque pastor nós pregamos muito sobre a visão da águia o irmão o irmão tem visão de águia maravilha de fato a visão da águia é apurada a águia de cima de um penhasco enxerga uma caça no chão é verdade é uma visão profunda embora que é necessário que tenhamos visão como de águia para ver a lei mas Deus também nessa noite trouxe aqui para te ensinar algo diferente você também precisa de uma visão como de camelo por que pastor? vamos lembrar a luz de conhecimentos gerais aquela guerra que houve lá no Iraque quem lembra? os tanques de guerra norte-americano lá no deserto soldados com óculos de visão noturna rádio de comunicação via satélite bolsa contendo kit de sobrevivência e eles ali no deserto marchando e indo em direção ao Iraque a história nos diz irmãos que veio uma tempestade de areia parou tudo o tanque teve que parar os soldados se esconderam atrás dos tanques e ficaram parados até a tempestade de areia passar mas eu descobri que existe um animal na face da terra que a tempestade de areia não para ele que animal é esse que se parece com a igreja pastor é o camelo não para porque ele possui pálpebras e cílios em uma camada dupla ou seja quando vem a areia a primeira camada retém e a segunda camada vai limpando igual limpador de parabrisa ele continua caminhando na tempestade de areia e não perde a visão do foco não perde a visão de sair do deserto bendito é o nome do senhor eu estou sentindo a presença de deus aqui oh aleluia hoje é noite de aprender com ele porque por causa de pouca coisa tem gente tirando a visão da promessa por causa de pouca coisa tem gente descendo da cruz e dizendo eu não quero mais e nós devemos nos espelhar irmãos daqueles irmãos lá da igreja primitiva que encarava leões que encarava soites por causa do evangelho e do nome de jesus e hoje em dia tem gente que só falta pastor félix andar com a plaquinha dizendo assim não toque porque é frágil vai quebrar mas o camelo não vem a tempestade de areia e ele continua caminhando e olhando pra frente Deus nessa noite te chama a olhar além da tempestade oh coisa gloriosa Deus te chama a ver além desse problema que veio essa semana contra a tua vida Deus te chama pra enxergar além disso aí que está tentando te parar a tempestade não vai te parar porque nessa noite Deus está despertando em você uma visão como a de camelo que enxerga além dos problemas bendito é o nome do senhor ele continua a caminhar e o interessante é que ele tem autonomia pra caminhar até 15 dias de 8 a 15 dias sem beber água por quê? porque quando ele para pra beber água quem tem pressa pode ir embora o camelo irmãos ele bebe até 120 litros d'água e bebe 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 levanta descansa até quando não está aguentando mais porque a água não se bebe só enquanto tem sede quem é da área da saúde aí sabe do que eu estou falando quando você tem sede o seu organismo já está suplicando água o correto é beber água até sem vontade de beber água diz a medicina o camelo ele bebe quando está com sede quando está sem sede o negócio dele é se encher de água porque Jesus Cristo diz pra igreja aquele que tem sede vem a mim beba aquele que tem sede vem a mim beba o segredo de atravessar o deserto irmão é primeiro beber água parar pra beber água nós vivemos numa época em que a palavra parar não faz parte do nosso vocabulário vivemos na época da correria levanta de madrugada e sai correndo e quando o relógio desperta a gente tenta ficar mais cinco minutinhos na cama é o laço irmão a gente cai nisso e corre pra não perder o ônibus ou pra chegar no horário no trabalho e entra no carro e vai depressa e chega no trabalho correndo e começa as atividades e vai pra escola quem sabe enfim vai pra atividade trabalho produz produz e corre porque tem que ir pra faculdade de noite ou pra escola de noite ou pro curso de noite vir pra igreja de noite e nós corremos irmãos e chegamos na igreja e em seguida nós vamos ainda fazer outra coisa é uma correria só e alguém que nós tivemos como amigos lá no início a pessoa fala rapaz eu não te não te vejo eu não te vejo mais é porque é da correria ninguém para mais ninguém irmão você vai abordar daqui a pouco depois do culto ali alguém pra contar uma bênção alguém pra falar alguma coisa você vai achar poucas pessoas porque a maioria das que estão aqui já tem um compromisso daqui a pouco também é a época da correria mas Deus está dizendo pra mim pra você aqui é taivos e sabei que eu sou Deus para um pouco pra beber água porque pra passar pro deserto tem que beber água primeiro bendito é o nome do senhor vamos arrumar um jeitinho aí de parar na fonte vamos arrumar um jeitinho de falar com Deus de buscar Deus eu estava pra Gama em uma conferência no Rio de Janeiro e uma moça me abordou dizendo assim pastor ora por mim porque eu não tenho tempo eu falei parabéns bem vindo ao clube minha filha ninguém está tendo e ela falou ora por mim porque eu não estou conseguindo parar pra orar e eu falei amém minha filha não precisa parar pra orar tu vai andando e vai orando tu vai trabalhando e vai orando vai estudando e vai orando vai orando vai orando e quando ela falou aquilo de repente chega uma amiga dela e falou tá sumida e ela disse assim sumida eu fiquei ontem online tentando te procurar o dia inteiro e não te achei fiquei de bobeira lá procurando você e não achei você eu estava online eu falei aham aham online né minha filha já entendi não está tendo tempo pra orar não sabe o que é isso é camelo que vai pro deserto e vai cair porque pra atravessar o deserto tem que parar pra beber água primeiro bendito é o nome de jesus eu sei que nessa noite você poderia estar em outro lugar mas você preferiu a melhor parte que é o que vim pra beber água porque no deserto porque no deserto lá fora só se passa quem bebeu água primeiro aproveita que tem uma fonte entre nós nessa noite e vai bebendo aí vai bebendo beba 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 aproveita que jesus está presente e se encha dele porque com ele tem vitória no deserto aleluia aí alguém diz assim pastor o que tem de mais o deserto muita coisa de ruim um deserto ou lugar difícil pra passar pelo deserto frouxo não faz e frouxo é um termo que a bíblia usa porque salomão diz assim se te mostrares frouxo no dia da angústia tua força será pouca diz a bíblia então deserto não é pra frouxo deserto é pra homem com h maiúsculo igual eu vi no encarte ali do retiro deserto é pra mulher com m maiúsculo viu irmão é pra quem tem fibra é pra quem tem vontade de vencer porque se não se entrega bem cedinho lá no deserto tem um ataque de animais lá tem coiotes lá tem chacais tem abutres tem serpentes e todos eles seguem o mesmo procedimento qual procedimento pastor quando vem alguém chegando ali eles se armam pra atacar por quê? porque o instinto deles leva eles a crer que quem chegou ali chegou pra tomar o espaço deles chegou pra tomar o lugar é uma ameaça então eu vou atacar ele a cobra se arma e diz que não vem aqui não porque isso aqui é meu esse espaço aqui é meu não vem não essa vaga aqui é minha não vem não isso aqui é meu não vem não essa posição é minha não vem não esse cargo é meu não vem não eipa fique tranquilo porque o que é seu é seu não precisa de agir como quem ataca no deserto porque o deserto é pra mim pra você só passar por ele pra cantar o hino da vitória daqui a pouco quem crê aí no que eu tô pregando deixa eu ver aleluia aplauda também não deixa os irmãos ali aplaudir sozinhos não ele continua caminhando e alguém pensa irmãos que o camelo é é bravo por causa da altura da força mas não é alguns biólogos estudaram que o coiste de um camelo tem um impacto equivalente ao coiste de um cavalo e mais forte ainda dependendo da estrutura do animal porém não se sabe na verdade qual força é essa aplicada por um desses animais eu já vi um cavalo dar um coice no carro e ele acabou com a porta de um carro o camelo tem força descomunal porém você não vê em nenhum documentário em nenhuma reportagem camelo dando coice em alguém camelo atacando alguém por que que ele não faz isso ele usa a força dele para carregar as cargas que ele foi talhado por Deus para carregar ele não usa a força para machucar ninguém é por isso que Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas a força que você tem é para usar em prol do bem não é para ferir a ninguém é para usar para a glória de Deus bendito é o nome do Senhor mas nós vivemos uma época de gente brava de gente nervosa o sujeito diz lá eu nasci assim e eu vou morrer assim epa oh frase verdadeira vai morrer desse jeito mesmo se continuar porque o poder transformador do evangelho ele acalma irmãos o nervoso ele amansa o bravo e Jesus é especialista em amansar bravo viu quando ele foi entrar em Jerusalém ele falou assim pega lá um jumentinho emprestado e pega um jumentinho que ninguém montou nele pega lá e jumento que ninguém montou é bravo pastor Jonas mas aí Jesus sobe nele ele fica mansinho porque Jesus é especialista em amansar eu quero acreditar que eu não estou pregando aqui aqui não eu quero acreditar que não tem nenhum valente nenhum bravo aqui não porque todo mundo aqui é ovelha de Jesus e o nosso negócio é o céu aleluia eu conheci na cidade onde eu moro ali em Cariacica falei com a boca cheia né a cidade onde eu moro oh glória eu conheci um caso de um homem que dizia assim eu sou crente mas meu braço não é não e se eu não resolver as coisas pela palavra ou no nome de Jesus eu resolvo na força do braço aí Deus falou ah é né vamos ver quem é que vai resolver tem gente aqui que conhece essa história irmãos na região ali de Itacoari ruas muito apertadas só tema aquela região toda ali foi passando um ônibus do lado de um caminhão da Coca-Cola na época irmãos olha que coisa desce uma bola correndo do morro e quando vem uma bola correndo é porque em seguida vai vir um menino ou mais de um quando vem uma pipa no ar porque vai vir trinta é desse jeito irmão e a bola vem correndo e o menino vem atrás de repente o caminhão da Coca-Cola pra não pegar o menino jogou pra cima do ônibus e lá na última cadeira do ônibus quem é que tava com o bração do lado de fora justamente o braço que não era crente e ele chega com o braço sangrando pendurado no hospital e a enfermeira serva de Deus vai lá e diz homem eu te quero crente por completo eu te quero completo na minha presença bendita é o nome do Senhor entendeu que coisa séria deixa eu perguntar quem é que tem os dois braços crente aí levanta pra mim ver quem é que tem os dois braços crente aí levanta e adora o nome do Senhor ok irmão o evangelho é isso aí simplicidade humildade é deixar Jesus Cristo moldar a nossa vida no que tange a mansidão porque o camelo é manso e ele continua a trajetória o camelo em alguns momentos da vida de quem passa pelo deserto vai se deparar com dificuldades o camelo pode até comer irmãos qualquer coisa que encontra mas ele não fica com qualquer coisa dentro dele porque ele possui três bolsas digestivas e quando ele come alguma coisa de repente primeiro o alimento é destroçado ali dentro depois existe um jato irmão de suco gástrico de ácido ali que vai destruindo aquilo que é bom porque o que não presta vai ser jogado fora da terceira bolsa o que é que é isso pastor a igreja não engole qualquer coisa a bíblia diz vivereis o melhor desta comereis do melhor desta terra e a igreja se alimenta é de comida boa é de coisa boa que a igreja se alimenta existem muitos modismos surgindo por aí existem muitas coisas que aparecem da noite pro dia dizendo olha chegou a solução dos seus problemas chegou que vai resolver a sua vida mas o crente inteligente ele sabe que a solução dos problemas é Jesus Cristo que a solução do problema vem pela palavra de Deus bendito é o nome do Senhor glorificado é o nome do eterno cadê o povo que não engole qualquer coisa deixa eu ver bendito é o nome do Senhor ele continua a trajetória e o camelo irmãos ele carrega cargas e mesmo carregando cargas ele anda tanto nos desertos no nível do mar como também sobe montanhas ele tem estrutura de andar no nível do mar e de subir a montanhas de mar de mil metros dois mil metros e vai subindo e vai subindo e não enlouquece não entra em colapso porque ele tem estrutura para andar embaixo e para andar em cima entenda que aplicação é essa que Deus tem para mim para você tem gente senhores senhoras que só tem estrutura para andar embaixo enquanto está na prova está no vento está na luta o crente bom você olha para ele parece até um anjo que você está vendo o crente abençoado mas daqui a pouco anda a porta abre a primeira coisa que faz não vem mais na igreja você não acha mais ele aí você aborda ele fala estou sentindo na tua falta irmão ele fala é porque agora eu estou muito abençoado e não está dando nem tempo para vir mais na casa de Deus ele começa a subir e vai perdendo o equilíbrio e vai entrando dentro dele uma loucura e ele vai achando que é melhor que os outros que não tem que ser grato a quem ajudou ele a subir mas o camelo é diferente ele anda embaixo obedece o dono dele embaixo e obedece o dono dele subindo também eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que talvez está embaixo ou talvez está em cima não interessa onde você está mas Deus manda você lembrar que ele é dono da sua vida que você deve obedecer a ele bendito é o nome do senhor porque o Deus que faz o camelo subir também faz voltar para o deserto louvado é o nome de Jesus porque no início irmão a simplicidade ela vem sobre nós de uma forma tremenda mas se não vigiarmos ela vai embora quem não lembra do jovem que começa a caminhar na presença de Deus e ouve os conselhos pastorais e ouve os anciãos da igreja pessoas de experiência mas daqui a pouco ele vai e começa a dar crédito às teorias do que o professor vai lá e diz para ele que é a verdade e ele já não quer saber mais do que Jesus disse ele quer apegar-se ao que Karl Marx disse ao que Emily Durkheim ele quer se apegar ao que Teilo disse ao que Faiol e vem para cá como analista ele fica no cantinho dele e fica eu vou ver se hoje a mensagem vai correr dentro do planejamento eu vou ver se hoje a mensagem vai abranger todas as minhas expectativas ei ei Deus não precisa de analistas Deus não precisa de espectadores nem de observadores Deus ele quer adoradores de verdade ele quer gente que se envolva com o que ele está fazendo aqui e receba o que ele está dando aqui bendito é o nome do Senhor se está embaixo da glória porque rapidinho isso aí vai passar mas se está subindo lembra que aí no alto você precisa de obedecer o Senhor também aleluia ele vai andando e quando o camelo anda é interessante que ele vai andando e balançando oh coisa interessante ele vai andando e a carga também vai balançando sobre ele existem dois tipos de cargas que eles carregam primeira carga de valores segunda carga viva as cargas de valores que a igreja carrega são dons espirituais dons ministeriais e principalmente o fruto do espírito em todos os seus gomos porque tem gente que fala muito sobre os dons espirituais e ministeriais e esquece do fruto do espírito pensa que é porque tem dom espiritual já tem passaporte para morar no céu mas quem tem o fruto do espírito tem o fruto não é para ser salvo ele tem porque já é salvo em Cristo Jesus bendito é o nome do Senhor e a igreja vai carregando esta carga preciosa porque ela precisa de atravessar o deserto com isso e também existe a carga viva que é isso irmão a carga viva é aqueles que só andam irmão se for carregado e sabe quem Deus escolheu para levar essa carga você meu Deus do céu você ah pastor está tão difícil para mim que a verdade é que eu estou precisando de alguém para carregar mas Deus conhece a tua estrutura porque Paulo disse que não vem sobre nós tentação se não humana porque Deus conhece a nossa estrutura para nos provar então esta pessoa difícil aí que você conhece que está difícil é ela que Deus colocou diante de você para você trazer para cá na sexta-feira para você trazer para cá no domingo liga para ela marca com ela passa lá de carro e pega ela traz traz é carga viva que o camelo vai carregando bendito é o nome do Senhor vem para cá tecladista comigo em nome de Jesus agora a pergunta que vem para mim para você é essa quem não carrega carga se torna carga para o outro carregar então nesta noite o que somos carga ou carregadores de carga pergunta para o teu irmão tu carrega a carga ou tu é carga pergunta se ele ficar muito bravo aí para você ele já vai responder através do olhar mas se ele dá um sorriso ou dizer glória a Deus aleluia é porque ele é carregador de carga também bendito é o nome do Senhor se põe de pé nesta noite os camelos tem exemplo de união para dar para mim e para você exemplo de união por que porque numa caravana se um camelo está andando com dificuldade o que está na frente dele ligado a uma corda há uma ligação entre eles um precisa do outro para atravessar o deserto na caravana um precisa do outro e tem gente ainda que bate no peito e diz eu não preciso de ninguém precisa não né se for fazer uma cirurgia vai precisar de dez doador de sangue para repor o banco lá ah não eu prefiro morrer pois é se for morrer também vai precisar de seis carregador de caixão para levar para a cova ah não mas eu pago o plano que vai levar naquele carrinho vai precisar de um motorista para levar o carrinho mas vai precisar de alguém até o último momento da sua vida nós precisamos uns dos outros o bendito é o nome de Jesus e hoje a mídia vem pregando a sociedade vem pregando a cada dia que você não deve se comunicar mais existem casos de pessoas que moram em apartamentos como a porta de frente a porta de outra pessoa que mora há mais de ano e nunca deu um bom dia ao seu vizinho uma pessoa dessa precisa de cura irmão precisa de transformação porque Deus nos fez para nos relacionarmos uns aos outros como um sorriso é poderoso para mudar o ânimo de muita gente como um abraço resolve muita coisa como um aperto de mão e uma palavra otimista faz um vencedor tomar uma decisão de vitória mas vivemos em uma época em que as pessoas não estão querendo ser unidas mais é ela lá e eu aqui eu não vou com a cara dele meu sangue não bate com dele quando nosso sangue não bate com de alguém porque estamos precisando do sangue de Jesus na nossa vida porque nós precisamos sim de nos relacionar de tratar bem as pessoas e de ter força para não nos abater diante daqueles que nos tratam mal porque Deus é quem nos recompensa e sara todas as feridas bendito é o nome do Senhor então quando um está cansado não está aguentando andar mais o da frente estica acorda e vai puxando e vai puxando como quem diz assim eu não vou deixar você sozinho nesse deserto o bendito é o nome do Senhor eu vou te ajudar atravessar esse deserto está difícil não está aguentando pisar mais eu vou te ajudar eu vou segurar na tua mão e vou fazer você chegar do outro lado comigo eu não vou te largar eu lembro de um testemunho de um soldado que chegou para o capitão e disse Senhor o meu companheiro um soldado que guerreia comigo ficou no campo baleado eu preciso da autorização do Senhor para buscá-lo e aquele capitão disse olha vai com muito cuidado e ele foi e quando chegou lá trouxe o seu amigo mas quando chegou perto do capitão o amigo já tinha morrido e o capitão falou viu aí não valeu a pena ter ido lá e aquele soldado disse valeu porque quando eu cheguei lá eu vi o olho dele brilhando e ele disse assim para mim eu sabia que você ia voltar para me ajudar o bendito é o nome do Senhor vamos amar mais irmãos porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos ainda vamos fazer a diferença quem já leu aquela carta daquele viúvo que foi marido daquela mulher da comissária de bordo que morreu naquele voo do avião que caiu ele disse assim no título da carta que ele escreve ah se eu soubesse que seria a última noite que dormiríamos juntos a última manhã que tomaríamos café juntos os últimos momentos que passaríamos juntos ah se eu soubesse e vai enumerando várias coisas e falando dos momentos que é viver com a esposa e ele diz assim eu teria feito diferente eu me dedicaria mais eu faria diferença eu mudaria algo nesta noite não espere coisas assim ocorrer pra você fazer diferente faça agora enquanto é tempo seja unido a alguém algum departamento na igreja algum trabalho por favor procure alguém converse abra o seu coração porque Deus opera no meio da união bendito é o nome do Senhor segure a mão do seu irmão por favor nós vamos concluir o sermão e orar por você o camelo vai andando e a carga vai balançando olha aqui pra tu entender ele vai andando e a carga vai balançando vai andando e a carga vai balançando vai balança aí com teu irmão vai pra lá vem pra cá o camelo andando e a carga vai balançando mais ou menos assim vai ele vai andando e a carga vai balançando aí gente à toa fofoqueiro murmura à toa perseguidor olha e fala assim olha lá aquela carga vai cair vai cair vai cair vai cair aquela carga ela não vai aguentar ele não vai aguentar é muito pesado pra ele e não sabem eles que antes de Deus colocar a carga sobre você Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve o jugo dele é suave o que você está carregando aí na sua vida Deus já viu que você suporta enquanto tem alguém apontando e dizendo vai cair olha lá o filho dela como é que dá trabalho a carga vai cair olha o marido vai cair a carga olha lá o emprego dela olha a função ministerial dele olha a responsabilidade que ele exerce aqui vai cair não vai aguentar a carga tá balançando ele não vai aguentar vai cair estão dizendo isso de você estão pensando isso a seu respeito porque a carga começou a balançar no meio da caminhada você já caminhou muito tá faltando pouco pra atravessar o deserto a carga balançando e tem gente que diz que vai cair mas Deus me trouxe aqui nessa noite pra te dizer que a carga não vai cair por quê? por quê? por quê? porque a carga é do Senhor é Ele que colocou sobre a tua vida ei, ei, ei você vai conseguir pagar esse apartamento você vai conseguir pagar esse carro você vai terminar essa faculdade você vai sim continuar nesse trabalho aí e se não continuar aí Deus vai abrir uma outra porta melhor pra você mas a carga não vai cair por quê? porque a carga é do Senhor olha aqui pra mim por favor abra o seu olho no meio das lágrimas você que tá chorando e olha aqui pra mim por quê que a carga não cai o camelo quando percebe que a carga vai cair ele toma uma atitude que mexe comigo quando ele sente que a carga vai cair que ele não pode mais dar um passo se não ela cai ele toma uma atitude ele ajoelha ramacando revachando como quem diz assim daqui eu não saio enquanto o dono da caravana não vier aqui e amarrar a carga de novo aí o dono da caravana vem bendito é o nome do Senhor sinta ele vindo na sua direção porque a carga não vai cair hoje a noite de se prostrar diante de Deus e dizer amarra de novo Jeová prende ela de novo porque eu não quero deixá-la cair o bendito é o nome do eterno Deus eu não vou deixá-la cair Senhor me ajuda e ele vem o dono da caravana vai até o camelo ele amarra a carga ele prende a carga ele dá do cantil dele água pro camelo beber e ele dá um pouco de comida pro camelo comer aquele que parecia parar quando parecia que era o fim o camelo agora levanta com a carga amarrada ele levanta porque bebeu um pouquinho de água e comeu um pouquinho de comida e ele agora está disposto a continuar caminhando o bendito é o nome do Senhor igreja vida Deus te trouxe aqui pra dizer que não é momento de parar que a carga não vai cair toma posse disso nessa noite vai recebendo isso aí no nome de Jesus porque é momento de avançar Deus não vai deixar a carga cair dá uma olhada pro teu irmão antes de eu orar e diga a carga não vai cair diga diga a nossa carga não vai cair diga 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 o bendito é o nome do Senhor eu quero orar com você vai adorando a Deus diga alguma coisa pra Deus diga que ele é grande diga que ele é poderoso vai dizer alguma coisa pra Deus permita a unção de Deus tocar na tua vida permita o poder de Deus entrar no teu coração ah pastor mas não é culto de domingo tem problema não ele opera todo dia ah pastor mas a igreja não tá tão cheio não tem problema não o negócio dele é com você nessa noite ele quer encher você ele quer mudar você ele quer envolver você ele quer dar forças a você não é momento de parar é momento de prosseguir você que está na tua casa vendo esta mensagem é Deus falando com você não é momento de parar é tempo de prosseguir é tempo de continuar a carga não vai cair você vai atravessar o deserto vai chegar do outro lado bendito é o nome do Senhor bendito é o nome do Senhor bendito é o nome de Jesus eu quero chamar você aqui na frente pra receber uma oração especial oh glorificar o meu nome do eterno Deus venha venha você que está carregando a carga no deserto venha você que Deus falou com você nesta noite é momento de prosseguir venha venha porque tem água aqui pra beber bendito é o nome do Senhor existem momentos na vida de um camelo que acaba a água que não tem comida por perto não se acha um oásis mas ele ainda tem aquele caroço em cima do seu lombo aquilo não está ali pra enfeitar aquilo é chamado de jiba ou corcova porque ali tem 35 quilos de gordura e proteína que nos momentos que ele mais precisa de alimentação de recurso ele vai queimando caloria agora e vai descendo um óleo e vai descendo proteína procura o caminho do estômago e vai alimentando ele que é isso pastor é o socorro que vem de cima é o depósito que está em cima Deus já pensou em todos os detalhes da sua vida você é camelo de Deus apresenta o teu povo nas tuas mãos diante do Senhor esta igreja que nesta noite aprove o Senhor palestrar conosco eu peço a ti que o Senhor envolva a vida dele envolva a vida dela faça-o viver esta palavra o teu inimigo não vai entender guarde o coração pra não pegar contra o Senhor no nome de Jesus ó Pai eu profetizo o milagre do Senhor sobre a vida dele sobre a vida dela talvez pensava em parar talvez pensava em desanimar mas hoje é a noite de prosseguir hoje é a noite de prosseguir Senhor em nome de Jesus eu peço o Senhor que toca vai pedindo irmão Deus pra te tocar peça 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 para mudar algo peça peça existe vitórias que começa a falar com Deus que parece que nunca vão chegar a gente ora tem algumas pessoas que se ajoelharam aqui em sinal do cabelo ajoelhado dizendo amarra amarra a carga Senhor porque eu quero atravessar o deserto e eu não quero perder nada eu não quero perder nada bendito é o nome de Jesus bendito é o nome do Senhor vai tomando posse vai pegando vai recebendo vai acreditando aí no nome de Jesus Senhor eu profetizo a vitória do Senhor sobre o teu povo nesta noite em nome em nome de Jesus em nome de Jesus sinta o dono da caravana te tocando e dizendo levanta e caminha porque muito ainda tem para andar levanta caminha porque daqui a pouco o deserto acaba e é chegado o momento de cantar o hino da vitória levanta caminha porque teu marido vai vir para minha presença levanta caminha porque teu filho vai ser liberto levanta caminha porque eu sou o Deus que sou o dono daquela empresa levanta caminha porque eu sou o médico dos médicos e tenho poder para te curar levanta caminha porque eu tenho uma obra grande na tua vida levanta caminha porque eu vou salvar tua família levanta caminha porque eu vou mudar tua história em nome de Jesus recebe 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 em nome de Jesus bendito é o nome do Senhor coloque a mão no teu coração e diga meu irmão eu não vou parar diga diga tá fraco diga mais forte eu não vou parar eu vou prosseguir diga pro teu irmão não é momento de parar é momento de avançar é momento de prosseguir bendito é o nome de Jesus bendito é o nome do Senhor aleluia aleluia sai do seu lugar vamos encerrar queremos agradecer as pessoas que nos visitaram hoje agradecer a você que nos assistiu pela internet Deus abençoe a sua vida e antes de você sair e receber a oração final os homens que vão participar do do congresso de homens que vai acontecer aqui na igreja no dia 4 e 5 lá fora presbíteria